É o seguinte, ó É terreiro de crioulo É do povo, é pé no chão Me liberta a alforria Pelos guetos da nação É terreiro de crioulo É do povo, é pé no chão Me liberta a alforria Pelos guetos da nação Escuta o som Na verdade, terreiro de cor, meu pai A gente vai para o Miguel Fazendo papinho, mano E ele estava com saudade de um bom samba Aí ele falou, pô mano Vamos fazer um sambinha Samba mesmo de verdade Mas ele só queria se fosse bem lá atrás Se fosse um samba para fazer fubazada Para ganhar dinheiro Botar cervejinha, essas coisas Ele não queria não, queria fazer um samba Mas bem lá atrás O cara que é amante do samba O povo que vem aqui no terreiro É amante de samba Porque aqui é terra Aqui é feio É um quintal É chão É uma sardinha frita É isso mesmo, doutor Mas sabe o que acontece ali? É amor Se a Sueni tem amor Ele tem amor Eu tenho amor Paulo Henrique tem amor Rose tem amor Vocês tem amor Nós temos amor pelo samba É isso que faz dar certo O resto O negócio é o seguinte gente Essa brincadeira aqui Já acontecem doze meses Já acontecem doze meses E hoje nós estamos Fazendo Nossa primeira Data especial É interessante que vocês vão chegar A hora dos partiduals Bater na palma da mão Marcar Partidual de amada Estrada Do terreiro de crioulo Espevo o peso O jogo Amacurgo Amacurilé Fazer parte do terreiro de crioulo Palma da mão Vai ficar gostoso Ou sambar de Party Novo Essa música Dona com fé Não faz zoom É que é a sabática O samba de Party equal É sabática Ou sambar de Party du two É sabática Dona com fé Eu quero ver Esse pate nochmal Na culpa Não quero Poder Essa música No Doutor 飛ão Essa pátia, pois não vai ter partido bom Essa pátia, como eu quero buscar, não tem meus amigos Amigado por a gravadora de entinas não vai ter partido bom Essa pátia, pois não vai ter partido bom Essa pátia, pois não vai ter partido bom Essa pátia, esta é a fim de não vai ter partido bom A gravadora que falava com a sabatia É sabatia, é sabatia Me mataram buscaram e a senhora de cabadinho E voltaram a chamar do marido e o sambaquitante É sabatia, é sabatia É apalhado, terreiro de crioulo, um ano de fim Eu já comprei a luta, de caboneta, da mulher de ló De bagaia, ou bagaia, ou bagaia, ou bagaia Fazer só Eu já comprei a luta, de caboneta, da mulher de ló De bagaia, ou bagaia, ou bagaia Só pode ter o todo mundo do janeiro Acosta no ano inteiro, para que eu te deixe De bagaia, ou bagaia, ou bagaia, ou bagaia Nessa brincadeira bonita, vou chamar no pedraço Meu papai de bom cabelo, meu parceiro Para cantar o partido alto comigo Olha meu papai de bom cabelo É isso aí meu cara É o sambaquitante de ouro Olha o samba lá em Vila Isabel Paulinho da Viola e Martina Vila Pode sorrir se quiser Eu não vou me incomodar Sei que conta a maré A gente não pode remar Agora sei A dor de uma ingratida Mas a maré vai levar As marcas do meu coração Quando no barco da vida A dor de uma ingratida Mas a maré vai levar As marcas do meu coração Quando no barco da vida A dor de uma ingratida Sempre na maré pesada Esperando a maré avança Pescador já não se assusta Com o sorriso de sereia Pois depois a maré vai enxer Sempre tem a maré cheia Pode sorrir se quiser Eu não vou me incomodar Sei que conta a maré A gente não pode remar Agora sei A dor de uma ingratida Mas a maré vai levar As marcas do meu coração Quando no barco da vida A dor de uma ingratida A dor de uma ingratida A dor de uma ingratida Sempre na maré pesada Esperando a maré avança Pescador já não se assusta Com o sorriso de sereia Mas depois a maré baixa Sempre vem a maré cheia Pode sorrir Pode sorrir se quiser Eu não vou me incomodar E não sei Que conta a maré A gente não pode remar Agora sei A dor de uma ingratida Mas a maré vai levar As marcas do meu coração Mas a maré vai levar As marcas do meu coração Mas a maré vai levar Mas a maré vai levar O terreiro de crioulo é uma casa É um acolhimento que a gente tem aqui Eu venho pra cá Todas as horas do samba eu já vim pra cá E aqui eu me sinto em casa A Rose Ela pega a gente pela mão Senta aqui A gente sente em casa A gente aqui está em casa No outro de pagode você chega O dono do pagode não te conhece O grupo não te conhece Aqui já é diferente O integrante do grupo vem Fala com você Obrigado por estar aqui A Rose Vem e fala também O Léo Aqui tem regra de como se tivesse em casa Realmente Entendeu Eu não deixo de faltar Nunca vou faltar aqui o terreiro Sou sócio 01 Sócio fundador Do terreiro É isso aí Galera Vem que Tá bom Tchau Bonito Tchau Vou cantar um som O meu pai me abogar Que chega pra guarda E me deram assim Jaiá Jaiá Sente saudade de quem? Cheiro do cravo da roda Da moça formosa E de mais ninguém Jaiá que sente Jaiá Sente saudade de quem? Cheiro do cravo da roda Da moça formosa E de mais ninguém Passará E quem me deixará passar Dos dois tempos de mineiro Hoje eu vou recordar Do tempo A bola de roda Da moça Eu não pude jamais me esquecer Trabalharia o tempo Parado O gol me contaram O cara não perdi Jaiá que sente Jaiá Sente saudade de quem? Cheiro do cravo da roda Da moça formosa E de mais ninguém Jaiá que sente Jaiá Sente saudade de quem? O cheiro do cravo da roda Da moça formosa E de mais ninguém O gol se linda Não teve agentes Com o perda Viva a voar Faz uma bola de beijo A bola da moça Vai começar Jaiá Sente saudade de quem? Vai morrer! O cheiro do cravo da roda Da moça formosa E de mais ninguém Jaiá que sente Jaiá Sente saudade de quem? O cheiro do cravo da roda Da moça formosa E de mais ninguém O cheiro do cravo da roda Da moça formosa E de mais ninguém Jaiá que sente Jaiá que sente Jaiá Sente saudade de quem? O cheiro do cravo da roda Da moça formosa E de mais ninguém Jaiá que sente Jaiá Sente saudade de quem? O cheiro do cravo da roda Da moça formosa Eu gosto de estar aqui no terreiro Porque é que todo mundo se trata por igual As pessoas é que tem uma harmonia E é que, como em outros lugares lá pra baixo Esse projeto hoje aqui Tá reconhecendo a zona oeste e a sua raiz Trazendo grandes cantores, compositores E relembrando aqueles que já ficou Oba, oba, oba Ó maior Bom gente Vou cantar um partido novo aqui Chama mesmo o Paulo Henrique E nós fizemos aqui o melhor do terreiro de crioulo Porque todo mundo que vê, chega Sabe que esse terreiro tem axé abençoado E um dos regentes desse terreiro Sem dúvida É Nanã Saluba! Olha, é molinho Aprende aí Se liga Cadê você, minha mãe? Cadê você, minha mãe? Tadá, cadê você? Tadá Cadê você, minha mãe? Cadê você, minha mãe? Cadê você, minha mãe? Tadá Cadê você? Saluba! Tudou, tudou, tudou Cadê você, minha mãe? Cadê você, minha mãe? Cadê você, minha mãe? Tadá, cadê você? Tadá, cadê você? Onde está a mãe percunda do princípio e do fim Lá no reino da Obé, hoje há de cabelinho Lá na água mais antiga da memória ancestral Ou na terra aqui da vida, lá na terra da missão Cadê você? Cadê você, minha mãe? Cadê você, minha mãe? Cadê você? Cadê você? Cadê você, minha mãe? Cadê você, minha mãe? Cadê você, minha mãe? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Entender a própria sina é reconhecer, Danã Nos invadir nossas vidas, nascimento e amanhã O caminho sobre o solo sempre tem o seu final E é Danã que nos dá colo na receita imortal Cadê você? Cadê você, minha mãe? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Onde está a mãe fecunda do princípio e do fim? Lá no reino da Alvier, hoje África Belinda Da água mais antiga da memória ancestral Ou da terra que dá vida a lama fundamental Cadê você? Cadê você, minha mãe? Cadê você, minha mãe? Cadê você? Cadê você, minha mãe? Cadê você, minha mãe? Cadê você, minha mãe? Cadê você, minha mãe? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Entender a profecia é reconhecida Os irmãos de nossas vidas, nasce mesmo em amanhã O caminho sobre o solo sempre tem o seu final E é da água e a luz da cola na receita e voltar Cadê você? Cadê você, minha mãe? Cadê você, minha mãe? Cadê você? 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 Cadê você Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você Cadê você Que foi meu céu, que foi meu mar Que foi meu chão, mas o céu esclareceu O mar secou no chão, se gritou Daquele, daquele Amada de água, ela não falou mais A coração daquele amor Que foi meu céu, que foi meu mar Que foi meu chão, mas o céu esclareceu O mar secou no chão, se gritou Daquele, daquele Mas terás a recompensa Das ofensas de desamor Hoje tenho consciência Que me compensa O dia agora De todas as tardes Quando trabalharam a sua luz E então, as vagas Coladas e cifras Quando trabalharam a sua luz Pra que ele arraba Se ela não falou mais A coração daquele amor Que foi meu céu, que foi meu mar Que foi meu chão, mas o céu esclareceu O mar secou no chão, se gritou Com o mar, o trancamento Mas terás a recompensa Das ofensas e desamor Hoje tenho consciência Que muito é peça Com o mar, o trancamento E então, as vagas As vagas A maioria do lado Eu não falei Com o mar, o trancamento O carvão e e o o o o Pra tal Sambaneu, pra tal Sambaneu, o senador Boncabelo, Ronaldo Camargo, Vipanieira, pra mim, Vinícius de nome e anexo. Música Como toda bola de Belém, a solta de Alta-Miruel, a cardeola me derrubou. Todo caravadinho é de acidente, a voz em qualquer primeiro, e ao meu me compositou. Música Como toda bola de Belém, a solta de Alta-Miruel, e ao meu me compositou. Como toda bola de Belém, a solta de Alta-Miruel, e ao meu me compositou. Música 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 Isso é terreiro de Crioulo! Como toda bola de Belém, Belém, na Brasília Irajá, mil de 20. Boa noite pessoal, meu nome é Raquel, primeira vez no terreiro de Crioulo, adorando a roda de samba, todo esse pessoal aqui muito alegre, muito divertido, a roda está maravilhosa, gravação do primeiro DVD, fomos orientados por outras pessoas que já participaram aqui da roda, estamos adorando, sem contar que é a nossa negritude, né? Meu nome é Thaís, estou aqui prestigiando hoje o terreiro de Crioulo, a primeira vez, estou muito satisfeita com essa magnífica roda de samba, que é onde a gente se encontra muito bem, onde tem as nossas origens, como a pedra do sal, o canino de rodo, e aqui que eu sou muito feliz, e é isso! É o janeiro de Crioulo! É terreiro de Crioulo! É terreiro de Crioulo! Música Vamos fazer uma homenagem aqui, a minha primeira influência musical, meu grande mestre, Dorival Caim, não vai mais pra frente que esse, vai mesmo, vai mesmo! Essa galera sabe, mas muita gente não sabe o que Dorival Caim fez, então galera, vamos bater na mão da mão, a voz de ficar bonita, vamos lá! Fala, tchaca, 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 tchaca! Alô Vanderlei, alô João, a mulher! Olá, mulher! Música Música Vai, gente, vai! Música Ovelha de bola quente, que toca parras, que bota histórias para a guerra Ovelha de bola quente, que toca parras, que bota histórias para a guerra Ovelha de bola quente, que toca parras, que bota histórias para a guerra Ovelha de bola quente, que toca parras, que bota histórias para a guerra Ovelha de bola quente, que toca parras, que bota histórias para a guerra Ovelha de bola quente, que toca parras, que bota histórias para a guerra Ovelha de bola quente, que toca parras, que bota histórias para a guerra Ovelha de bola quente, que toca parras, que bota histórias para a guerra Ovelha de bola quente, que bota histórias para a guerra Ovelha de bola quente, que bota histórias para a guerra Ovelha de bola quente, que bota histórias para a guerra Ovelha de bola quente, que bota histórias para a guerra Ovelha de bola quente, que bota histórias para a guerra o o o É que os dinheiros de ouro guardam pra perder A galera na palma da palma não dá pra descer A galera na palma da 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 pal Música Cara, meu bem, aqui é um ano, um ano que o samba tá rolando aí Samba de primeira, samba da melhor qualidade Só gente bonita, que vale a pena Quem quiser curtir uma coisa boa, um samba de raiz mesmo Vem aqui em Realengo É o terreiro de crioulo, cara, vale a pena Terra do samba, berço do samba Não é só lá embaixo, aqui também tem também Já que a gente tá no terreiro de crioulo Que é mais ou menos assim, ó Não brinca com o filho de Jorge, não Não brinca com o filho de Ogno Não brinca com o filho de Jorge, não Não brinca com o filho de Ogno Porque Jorge é da Capadócia E o Bruno é qualquer um Porque Jorge é da Capadócia Não brinca com o filho de Ogno 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 E vai valer a sorte de mim A sorte de mim A igreja ou não voltar Ou sobe e sobe Que nunca pode ser grande Que não nos deixa ver Salve o rosto e eu não soco Hoje em dia, às vezes, é Eu só achando Que nunca pode ser Que não nos deixa ver Salve o rosto e eu não soco Hoje em dia, às vezes, é São João Se levantou Seu pé direito Pra o sul Ai, bravo, avante Sua espada Arraiu Chegou na porta do céu São Pedro E não brinca com o filho de Jorge, não Não brinca com o filho de novo Não brinca com o filho de Jorge, não Não brinca com o filho de novo O que Jorge é da Capadócia E o rosto não é qualquer um O que Jorge é da Capadócia E o rosto não é qualquer um O que Jorge é da Capadócia Alô, que era o que é do senhor Que deu vida de todos Deu uma cena Seguramente Foi na saúde e muita falha A vida de todos E todos meus amigos Que estão presentes aqui Muito trabalho Ai, vai, Martins Vamos Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho algum em minha companhia Eu tenho sete espadas pra me defender Eu tenho algum em minha companhia Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Porque Jorge é da Capadão E ovo não é qualquer dos Cara, quer dizer que é um prazer estar aqui no Terrenos Crioulo, um verdadeiro samba de raiz aqui na Zona Oeste, isso aqui ó, pé no chão, árvore, samba comendo soldo, e o Paulo Henrique foi um grande camarada meu, meu primeiro samba lá na Glória, o São Bastião, ele foi lá e me deu um apoio, e eu faço sempre questão de estar aqui, inclusive já tenho que ir com ele lá no Samba da Pisão, e hoje eu tô aqui pra compartilhar esse um ano de samba de Terrenos Crioulo, valeu galera, satisfação aí. Quem manda na mata é Xoxi, Xoxi é caçador, Xoxi é caçador Quem manda na mata é Xoxi, Xoxi é caçador O assassino otopio, metania na palhosa Cinha, cinha, bambiou, eu me rogo lá na roça O assassino otopio, metania na palhosa Cinha, cinha, bambiou, eu me rogo lá na roça São coisas que o ouro não vê e que a alma pode enxergar Só perder o recachão, toque no pé do joar É mistério a força de cruz, fundamentos que vem de lá Bicho do mar, do sonho do peito Se escondeu no jorema O assassino otopio, metania na palhosa Cinha, cinha, bambiou, eu me rogo lá na roça O assassino otopio, metania na palhosa Cinha, cinha, bambiou, eu me rogo lá na roça O que acabou, acabou Caboclo, sabedena e amada Caboclo, sabedena e amada Minha noite, lua cheia, madrugada De feitice e paz de lança Marçalena encantada O que acabou, acabou Sabedena e amada Minha noite, lua cheia, madrugada De feitice e paz de lança Lua cheia, madrugada De feitice e paz de lança Marçalena encantada Pois de feitice e paz de lança Marçalena encantada O assassino otopio, metania na palhosa Cinha, cinha, bambiou, eu me rogo lá na roça O assassino otopio, metania na palhosa Cinha, cinha, bambiou, eu me rogo lá na roça E são coisas que o olho não vê Mas a alma pode enxergar Sobretendo e caixão Toque no pé do jovem É, a mistério é a força de ver O que é o que é de lá Lixo do mar, do som e do brilho Se escondemos no ar O assassino otopio, metania na palhosa Cinha, cinha, bambiou, eu me rogo lá na roça Cinha, cinha, bambiou, eu me rogo lá na roça Cinha, cinha, bambiou, eu me rogo lá na roça É, ajuda aí, rapaziada O que é caboclo? Palma da mão! Caboclo! Caboclo! Brum e bar na meia-noite Lua cheia madrugada De infertício e margelança Faz essa lenda Só vocês O que é caboclo? Caboclo! Sabe as lendas da mata Caboclo! Traz a bala de prata Brum e bar na meia-noite Lua cheia madrugada De infertício e margelança Faz essa lenda encantada Oi, de infertício e margelança Faz essa lenda encantada O assassino otopio, metania na palhosa Cinha, cinha, bambiou, eu me rogo lá na roça O assassino otopio, metania na palhosa Cinha, cinha, bambiou, eu me rogo lá na roça Quem roda na mata é rochose Rochose é caçador Oh, só se agarça, oh, só se agarça, oh Beleza? Valeu! Fazer ele com a Raul de Gato Oh, legal, cara Isso pega, meu irmão, cara Por exemplo, o Jongo, cara O Jongo, ele também faz uso de muitas metáforas, assim Que nem a própria capoeira também, né Às vezes, tipo, por exemplo, é metáfora, assim Metáforas, tem aquela coisa meio que demanda Que o cara tá aqui, aí eu tô mandando uma chula Mas eu tô, ó, pisa devagar, tá entendendo? É toco pequeno que arranca a unha É toco pequeno É toco pequeno que arranca a unha Tá vendo? Tem uma metáfora aí, ó É toco pequeno que arranca a unha Tá me entendendo? Isso é legal, essa coisa de Que pá, não sei o que Aí, pô, tu chegou um cara ali Que porra, eu mando uma fuleira pra tua Aí tu sabe essa leitura Aí tu já manda uma fuleira pra mim Essa coisa da demanda, entendeu? Isso aí é o que eu tô falando Isso aí é muito ancestral Isso vem da época de Bernardo Da roda de samba Porra, é uma longa história Isso aí é um papo, assim Que se deixar, tu viaja, assim E é bacana, né, cara? Essa riqueza da nossa cultura brasileira Isso só tem aqui, velho Só tem aqui Essa parada viva Todo respeito Né? Mas nem tudo que é bom vem de fora, né? Terreiro de criouro Não pode deixar o jogo com os capolins Os tiozinhos estão na mesa Já socaram muito café Até por quê? Em 1897 Quando as coisas aconteciam Eram nessas horas Que a gente fazia as coisas bonitas Os irmãos de sofrer Como o Rizinho rapidinho Acorda, amigo, pra moer café 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 Não pode deixar o de fora Mas nem tudo que é de pé O Rizinho não quer saber Que o Rizinho não quer Eram nessas horas Jora pra manter o salé Nemo, amigo, chora Chora pra manter o salé Na cabeça, na cabeça Acorda, amigo, pra moer café Acorda, amigo, pra moer café Não pode deixar o de fora Mas nem tudo que é de pé Não pode deixar o de fora Eram nessas horas 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 Nemo, amigo, pra moer café Chora, amigo, pra moer café Vai no livro aí Eram nessas horas Chora pra manter o salé Vai, amigo, vamos sair Vamos sair Vamos subir Na esquerda Vamos subir uma parte mais alta No geral Olha só Oh, ia, 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 ia Vem de mão Oh, ia, 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 ia Fala, ia, 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 ia Opa, ia, 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 ia tem Fala, ia, 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 ia o r a aí Olha aí Tis aí Olha aí Só se rende aqui hoje Olha aí Tis aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Quando eu choro Choro e começa a cantar Segura Olha aí Uma luadinha vazia Começa a chorar Segura Olha aí Dança comigo Esse jogo que eu quero escutar Segura É nesse químico Dente que eu tô Não é capaz O Bapô Perron Bapô Perrona Paraíba Chora aí Chora aí Chora aí Massa Perrona Paraíba Chora aí 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 Deutschland Eu chorava, era minha mãe que me agarrava Eu chorava, era minha mãe que me agarrava Hoje eu tô com paz que estava no outro gravar Eu chorava, era minha mãe que me agarrava Eu chorava, era minha mãe que me agarrava Quando a professora comigo gritava Era minha mãe que me agarrava Eu chorava, era minha mãe que me agarrava Eu chorava, era minha mãe que me agarrava Eu chorava, era minha mãe que me agarrava Jack, o negócio é o seguinte Moça pula essa fila aí Meu padarinho chegou Já pegou o trem lá na frente Já quase chegavam queimados Meu padarinho Tô um tempinho guardado Hoje tá aí na paz Hoje eu tenho a paz que pode sonhar Verdade Vamos buscar a paz que estamos sonhados Certo Já encontrou a paz O boneco tá novo Tá novo Estamos na programação Olha Flávio, todo mundo aí Tamo junto Só patente alto Quem voltar vai chegar, chegou É isso É branco É branco É branco É mosca Cabula Galera aí E aí Bom tempo É mais jovem Bom cabelo Vamos dividir essa parada Isso Só só agora Gosto muito desse jogo Só maior É só mesmo Pode ser Só jogueira 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 Chave baile samba Jogo que eu gosto muito Gilmar Amorim Uh Calacora meu amor sofreu Vovó Vovó chorou Chorou Tanto zumbi morreu Oh meu velho pai Essa lembrança que de mim não sai Foi na senzela que é feio do amar Foi o que logo me chamou de lá Atenção meus avós Que sempre orou por nós É uma vida minha mãe Que me derrubou pra mim ar Abença meus avós Vovó 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 Amor Amor é meu amor sofreu Tanto a chorou Tanto a chorou Quando o zumbi morreu Oh, meu velho pai Essa história é a hora que de mim não sai Foi na sensação que aprendi com a minha Foi no quilombo que irá se morrar Abenço aos meus amores Que sempre é a minha mãe Que sempre é a minha mãe Que me deu o meu coração Abenço aos meus amores Que sempre é a minha mãe Que me deu a minha mãe Que sempre é o meu coração Oh, meu velho pai Essa história é a hora que de mim não sai Foi na sensação que aprendi com a minha Foi no quilombo que irá se morrer Abenço aos meus amores Que sempre é a minha mãe Que sempre é a minha mãe Que me deu o meu coração Abenço aos meus amores Que sempre é a minha mãe Que me deu o meu coração 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 Eu vou embora, eu vou embora pra Minas Gerais agora Eu vou me ensinar agora, tô no meu carro contigo Eu sou eu agora, me deixo de que eu não vou Tô diminuindo o tempo, olha pra mim, eu não tô mesmo Eu vou embora pra Minas Gerais agora, eu vou me ensinar agora Só no meu carro contigo, eu sou eu agora, me deixo de que eu não vou Tô diminuindo o tempo, olha pra mim, eu não tô mesmo A essência do terreiro é a alegria, as pessoas vêm de outros lugares e sempre comentam Caramba, as outras rodas não são assim, aqui o pessoal participa, o pessoal canta, o pessoal batiza, ama o pessoal Mas essa é a essência, esse quintal parece que tem uma magia Essa é a palavra, o terreiro tem uma magia diferente dos outros lugares Partizinho, partizinho Partizinho, partizinho A pedido do juridival Música A pedido do juridival Quando a vestiu, quando foi batidada E mamãe, quando era menina, teve que passar Muita fomaz e calor, e morro E mamãe, quando era menina, teve que passar É de Moreira! A roupa que mamãe vestiu, quando foi batidada E mamãe, quando era menina, teve que passar Muita fomaz e calor, e morro E mamãe, quando era menina, teve que passar Muita fomaz e calor, e morro Foi de Moreira! Foi de Moreira! Foi de Moreira, e morro Disse que no tempo dela era bem melhor Fez uma gachada na esquina, tocando no cleno de carvão Tinha-se mais amizade e mais consideração Dizem que naquele tempo a palavra de um belo cidadão Alinha mais que hoje em dia, uma toca de milhão Dizem que afinal que o que é de verdade é ninguém Vamos roca a trinta Dizem que a coisa da antiga hoje Atira, atira, com bola, com o outro Com bola, com a roupa que mamãe venceu E mamãe quando era menina Dizem que passar, dizem que passar Coitava o mascal no governo de novo E mamãe quando era menina Dizem que passar, dizem que passar Acabou o mascal no governo de novo Dizem que hoje o olhar de mamãe marejou Só marejou Quando se lembrou do velho Do meu bisavô Dizem que ele foi escravo, mas não se negou A escravidão Sempre vivia fugindo E arrumou de confusão Dizem que essa história do meu bisavô Dizem que o pujão Devia ser fim de exemplo A refecer com o pai João Dizem que afinal que o que é de verdade é ninguém Mas não se negar Isso é coisa da antiga hoje Que tira com o meu bisavô Viu aí A roupa que mamãe me disse quando foi batida Dizem que o meu bisavô Dizem que o meu bisavô E mamãe quando era menina Deve ser fim de passar Olha aqui fora Quanto dia vinha passar Coitava o mascal no governo de novo Dizem que passar Dizem que passar E mamãe quando era menina Deve ser fim de passar Deve ser fim de passar Dizem que passar Fota o mascal no governo de novo Ainda mais um pouco de cheiro Primeiro que eu vá pesar Das desavenças Atenção Nossa criança Pra deixar acontecer Se valentar O amor E seu marido Ainda mais um pouco de cheiro Ainda mais um pouco de cheiro Apesar Das desavenças Atenção Nossa criança Pra deixar acontecer Se valentar O desavenças Ser não mais um caso de amor Apesar O mais um pouco de cheiro Apesar Apesar Os mais um pouco de cheiro Apesar Não tem nada, ainda é só um pouco de esperança Apesar da desavença, afinal Não sou criança, daquele que já aconteceu Se lamento foi desamor, foi ser mais voada de amor Arrasou, caso o poder se venha em casa Nascer na cidade, só nascer É a salvação, não é só um pouco de esperança Correndo o seu pão, correndo o seu pão Não tem uma noite no coração, não tem um pouco de esperança Não tem uma noite no coração, não tem um pouco de esperança Pode subir a dentrinha, vamos partir Vamos pra frente, vamos pra frente Onde arerê, bota um pá quebrada 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 A gente tem um chara, não chegou Chocou na roda de santa sonhada Durante o inteiro na pomada Rendo abraço E aí, bota um pá quebrada Sobrando a cadeia ralentada A gente tem uma mulherada Onde arerê, bota um pá quebrada Onde arerê, bota um pá quebrada Onde arerê, bota um pá quebrada Correndo perderam a porrada Tudo em alguém rodasse E aí, bota um pá quebrada Quando a nega se arranha, a bonaria da vida Henrique é a bunda coado, mexe de mão os quadrinhos É a roda maior e perna, só com a jovem Eu sou o mar e eu Rote pra quebrar, não vai beber nenhuma piranha Vai se derrubar, não vai beber nenhuma piranha Rote pra quebrar, não vai beber nenhuma piranha Vai se derrubar, não vai beber nenhuma piranha Yorra é a roda maior e perna, não vai beber nenhuma piranha Vai se derrubar, não vai beber nenhuma piranha Vai se derrubar, não vai beber nenhuma piranha Vai se derrubar, não vai beber nenhuma piranha Parece mentira, compadre, contando ninguém acredita Quando a nega se arranha, a bonaria da pimpida Vim na onda porrada, mexe de mão os quadrinhos Com a banda baiana inteira, sacode o outro e diga Eu sou homem, bando pra quebrar Homem meu nenhuma piranha vai se derrubar Sou de área, sou de área Homem meu nenhuma piranha vai se derrubar Gente, gostou, bate palma aí, pô! Valeu, tá querendo esse crioulo! Música Tudo que acontece, que é uma raiz intelectual Nós falamos de samba, nós falamos de tudo que envolve O samba da melhor forma de raiz Eu tenho 30 anos que eu moro nessa rua E assim, eu fui pra Xerém, voltei E a gente sempre faz o samba na melhor qualidade Eu vou trazer o Zeca aqui um dia, que Deus quiser Eu vou trazer ele aqui A gente fala, quando a gente fala de raiz Isso é uma das coisas que pouco acontece no Rio de Janeiro Está localizado em relembro Aê, aê, aê Calma da mão aí Aê! 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 Aê!